Fala aí rapaziada do Arguile Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui, hoje trazendo uma unboxing de uma compra que eu fiz na site de arguile.com.br, um abraço para o Osnildo, vamos ver como estão as coisas aqui. Vamos lá, caixa relativamente grande, eu pedi bastante carvano e coisas assim, fumo para fazer review também, fumo que eu não vi nenhuma review online e gostei da ideia de comprar fumo para ver no que que dá, essa minha mania de comprar, sabe como é né, essa mania de não saber do que que se trata o fumo, comprar, muita gente odiar e eu acabar gostando, então vai que né, vamos ver, primeiramente é uma caixa de nácla, náclamenta, ganhei de brinde, brinde aqui ó, uma base protetora de vaso do Narguile Club, gostei desse brinde, nota fiscal, gostei desse brinde, base protetora do Narguile Club, beleza? um monte de caixa aqui para protegê-los, os meus produtos, um quilo de canara, um quilo de canara, vou deixar aqui no chão, dois quilos de canara, evitar o corte de sempre, ótimo, dois quilos de canara, três quilos de canara, mais uma proteçãozinha, quatro quilos de canara, cinco quilos de canara, seis e sete quilos de canara, beleza, uma coco jumbo, que eu amo muito, de 100 gramas, uma haze colada de 250 gramas, eu acho, é 250 gramas, uma haze rose flavor de 250 gramas, não faço ideia de como seja esse gosto, deve ser meio floral, mas para fazer vídeo é legal, uma, duas, três, quatro, cinco, masaya plum ou ameixa, uma, duas, três, quatro, cinco, nakla farfarina, que seria mix de frutas ou coquetel de frutas, também não sei que gostem, mas, vamos provar, depois eu faço vídeo para vocês, uma, duas, três, alfajer, alfajer, como queiram, cafelate ou café com leite ou cappuccino, cappuccino não na verdade, é café com leite mesmo, e uma caixa fechada de alfajer, pipe flavor, cara, essa aqui é muito boa, eu já fumei e achei uma delícia, bom, é isto, uma caixa enorme de nakla, achei bonito essa caixa por dentro, agora, bom, uma caixa enorme de nakla, e é isto, sete quilos de canara, duas haze, uma star bus, dez, onze, doze, três alfajer, cinco mazaia e cinco nakla, beleza, muito obrigado Osnildo por ter me enviado essa compra em tempo incrível, tempo recorde, e é isso aí galera, deixo vocês com essa review e até a próxima, que provavelmente seja um dos fungos que eu comprei para fazer a review, valeu, abraço e até mais!